Olá, meus amigos! Bem-vindos ao novo tutorial do Dottie Painting Mandala no tutorial do Dottie Painting Mandala, onde eu vou mostrar como eu fiz essa maravilha Dottie Painting Mandala step-by-step em wood. Eu dividi esse vídeo em duas partes e deixei a lista do material na descrição do vídeo. Meu nome é Patrícia, é um prazer para mim compartilhar algo que veio adicionar à minha vida e eu espero que vocês tenham gostado! Eu vou começar com uma linha direita por meio do centro e divido com a protractor em 12 partes de cada 30ºC. Abre o compass 1cm para fazer um círculo de guia onde serve como base para fazer os primeiros dotties. Continua e faça os próximos dotties no espaço entre os outros. Eu uso o número número 1. Abre o compass 3cm e uso o tool número 2. Depois de fazer o primeiro dottie, use o tool com a parte mais fina para mover a pintura lentamente. Música Abre o compas de 4,5 cm para dividir o círculo em 24 partes. Eu vou repetir o mesmo processo com a cor azul. Eu vou repetir o círculo número 1. Abre o compas de 5,5 cm para dividir o círculo. Abre o compas de 5,5 cm para dividir o círculo. Para fazer grandes pontos, eu uso o acrílico número 4. Abre o compas de 5,5 cm para dividir o círculo número 1. Círculo número 2. Abre o compas de 7,5 cm para dividir o círculo. Eu uso o acrílico número 1. Abre o compas de 5,5 cm para dividir o círculo número 1. Abre o compas de 5,5 cm para dividir o círculo número 1. Abre o compas de 5,5 cm para dividir o círculo número 1. Abre o compas de 5,5 cm para dividir o círculo número 1. Abre o compas de 5,5 cm para dividir o círculo número 1. Abre o compas de 5,5 cm para dividir o círculo número 1. Abre o compas de 5,5 cm para dividir o círculo número 1. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí